3, 2, 1 Ah, aliás, você pode assistir... 3, 2, 1 Ah, aliás, 3, 2, 1 Ah, aliás, você pode assistir essa matéria a partir de amanhã no próprio Youtube De São Paulo, levando o Di Marco para o Jornal da Noite E você já pode assistir essa matéria no Youtube Levando o Di Marco de São Paulo para o Jornal da Band E você já pode assistir essa matéria no... 3, 2, 1 E você já pode assistir essa matéria no Youtube Levando o Di Marco de São Paulo para o Primeiro Jornal